Música Depois veio você, o meu amor, eu mei um E o meu coração, você abatei tudo Depois veio você, o meu amor, eu mei um E o meu coração, você abatei tudo No tempo eu era só, e não tinha amor em um Meu coração partia no cinto No tempo eu era só, e não tinha amor em um Meu coração partia no cinto Depois veio você, o meu amor, eu mei um E o meu coração, você abatei tudo Depois veio você, o meu amor, eu mei um E o meu coração, você abatei tudo Quebra! E o meu coração, você abatei tudo No tempo eu era só, e não tinha amor em um Meu coração partia no cinto No tempo eu era só, e não tinha amor em um Meu coração partia no cinto No tempo eu era só, e não tinha amor em um E o meu coração, você abatei tudo No tempo eu era só, e não tinha amor em um E o meu coração, você abatei tudo No tempo eu era só, e não tinha amor em um E o meu coração, você abatei tudo No tempo eu era só, e não tinha amor em um E o meu coração, você abatei tudo No tempo eu era só, e não tinha amor em um E o meu coração, você abatei tudo No tempo eu era só, e não tinha amor em um E o meu coração, você abatei tudo No tempo eu era só, e não tinha amor em um Quando eu gritei um pouco Quando ela dança espalhou E nos ligaram na chiqueira externa A poeira levantou A moçada me assumiu de palmas E eu disse, e não pôs a atenção No tempo eu era só, e não tinha amor em um E o meu coração, e não tinha amor em um A moçada me assumiu de palmas 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 E esse é um teclado, só vai arraso Comando joão, fica aquelekiché Comando joão, fica aqueleado na casa Comando joão, fica aqueleado na casa E esse é um teclado, só vai arraso Se inscreva-se novo Seja à noite, só vai arraso Seja à noite, só vai arrasar Seja nova, só vai arrasar Só vai, não vai arrasar Sejacentered ao amor Vou reponer assim Eu callo em novo Desejo a magari Música 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 para o nosso concordamento para aria